Eu tive o privilégio de ter o parto aqui do meu filho João Pedro, de 5 anos, o Joaquim, de 3 anos, o Bento, de 1 ano e 10 meses, e o Matheus, com 28 dias. Oi! O Dona de Mim de hoje está bem especial. Nós vamos conhecer a Bárbara Galter. Ela passou por um trauma na sua primeira gestação e, quando engravidou pela segunda vez, optou por ter o parto na Casa Ângela. Ela gostou tanto do acolhimento recebido que decidiu ter seus outros três partos por lá também. Vamos conferir a história dela? Antes disso, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação. No meu primeiro filho, eu tive um parto, assim, muito traumático. É um parto que eu sofri muita violência obstétrica e aí, quando eu engravidei do segundo filho, eu fiquei sabendo da Casa Ângela. Nós viemos aqui, eu e meu esposo, num grupo de acolhimento e, quando nós escutamos tudo aquilo que a casa oferecia, nosso coração, assim, se encheu de amor e eu senti que aqui, realmente, era o lugar onde eu gostaria que o nosso filho nascesse. E aí, a experiência que eu tive, né, do meu primeiro parto, apesar de ter sido, assim, muito rápido, né, eu cheguei aqui, ele já estava no expulsivo. Deu cinco minutos, ele nasceu, foi muito rápido. Mas, a partir do momento que a gente está aqui, a gente se sente tão acolhida, se sente tão bem tratada, se sente um amor tão grande, que aquele parto, ele trouxe uma cura pra aquele primeiro parto que eu tive, que foi tão traumático. Depois disso, veio os outros, né, veio os outros três partes, cada um contando uma história, cada um foi uma forma diferente, né, cada um foi um tempo diferente. Enquanto um foi muito rápido, teve um que demorou bastante. Esse último nosso, né, eu fiquei 18 horas de bolsa rota. Mas cada experiência aqui foi uma experiência nova pra mim. Todo amor que eu recebi das meninas, o olhar, o acolhimento delas, foi transformador pra minha vida. Um dos diferenciais pra mim é essa questão do parto, ele acontecer de uma forma natural mesmo. De tudo que elas fazem ser natural, né, exercício, um chá, uma massagem, uma acupuntura. Eles esperarem o tempo da mãe, do bebê, deixarem elas protagonistas mesmo, né, do próprio parto. Deixar a mulher escolher a posição com que ela se sente confortável, a forma com que ela se sente melhor. Elas poder se alimentar, né, ela escolher ainda, assim, o que ela prefere comer. A preferência, assim, de ganhar na banheira. O João Pedro, quando eu cheguei, ele já tava coroando já. E eu falei que eu queria ganhar ele na banheira. Então, assim, elas falaram, não, mas a gente vai encher, então, elas encheram a banheira pra mim. Talvez não daria tempo, né, então elas poderiam falar, não, fica aí mesmo, na maca, né, já vai nascer. Mas elas encheram a banheira. Também de poder trazer minha irmã, que eu queria muito. Elas permitiram que minha irmã estivesse no trabalho de parto. E do Bento, eu pedi pra elas que no momento que ele nascesse, a gente queria cantar uma música de Nossa Senhora pra consagrar ele, né, a Nossa Senhora. E aí elas esperaram, né, todo esse tempo da gente fazer essa consagração. Quando a gente fala de uma casa de parto, a primeira coisa que as pessoas falam é, nossa, mas você é corajosa. Porque, às vezes, sente esse medo e essa insegurança, né, de estar num ambiente que não é hospitalar. Mas, pelo contrário, essa casa de parto, ela traz uma segurança tão grande pra nós, é um acolhimento tão grande. Então, assim, não tenha medo, se lance, deixa Deus conduzir, porque vai ser uma experiência, assim, que eu tenho certeza que não vai se decepcionar com isso, com essa entrega. A Casa Angela está localizando na Zona Sul. E caso você tenha interesse em realizar o seu parto no local, acesse o Instagram da unidade. É arroba Casa Angela Parto. Por lá, você encontra todas as informações. Por hoje é isso. Obrigada por assistir este vídeo e eu te espero no próximo Dona de Minha.